A gente vai aprender agora um pouquinho sobre o PageRank. O PageRank, eu apresentei, eu falei um pouco sobre ele na aula passada. Ele é uma medida de centralidade, certo? O que é uma medida de centralidade? É difícil definir a palavra centralidade, talvez, vendo na prática, vocês entendem melhor. Mas, basicamente, a gente poderia dizer que é uma certa medida de importância. Ou quão conectado, ou quão influente alguém é, ou não é. Depende do contexto. Então, na aula passada, eu tinha mostrado esse exemplo das rotas do castelo. E a gente viu que, na verdade, as rotas que circulam ali o castelo, elas são mais movimentadas. E existe uma razão para isso. E essa razão é muito ligada à ramificação de rodovias que a gente tem passando por aquela ali, tá certo? A gente pode aplicar o mesmo conceito nos nós, tá certo? Então, eu mostrei um exemplo, e esse exemplo está na... Esse é um exemplo clássico, que está na Wikipedia, que mostra o PageRank. E esse exemplo, ele mostra que a centralidade, o PageRank foi uma medida para a centralidade, que é baseada em quantos nós apontam para você, certo? E qual a importância desses nós, certo? Então, não é só o número de nós que apontam para vocês, que é importante, mas é a importância dos nós que apontam para você, certo? Mas aí, como é que eu meço a importância dos nós que apontam para mim? É um conceito recursivo. Esses nós também vão ser tão importantes quanto... Quão importantes... Quantos nós apontam para eles e qual a importância desses nós, tá certo? Então, se vocês olharem ali, por que o B é muito importante? O B é muito importante porque ele tem muitos nós apontando para ele, tá certo? E todos esses nós são bastante importantes, relativamente importantes. Por que o A não é tão importante? Porque o A só tem um nó apontando para ele. E esse nó não é tão importante. Mas, se o conceito de importância é recursivo, como é que o PageRank é calculado? Porque tem uma hora que você tem que começar, né? Se a importância de uma é definida pelo outro, esse processo vai ser meio cíclico, concorda? E aí, tem que começar de algum lugar, tudo bem? E é isso que a gente vai ver agora. Como é que começa, tá? Como é que faz isso? Então, a gente vai pegar um grafo mais simples, certo? Para fazer isso. A gente vai chamar de PRX o PageRank de X. E agora, a gente vai pegar exatamente aquele grafo que vocês fizeram aí no Gap. Certo? O mesmo grafo, ok? Então, como é que a gente faz um PageRank? E esse PageRank, ele é baseado também no exemplo que é mostrado na Wikipedia. Tá? Então, primeiro, a gente dá a mesma importância para todos os nós. Então, a gente vai dizer que, por exemplo, cada nó tem importância 0,25. Tudo bem? Como são 4, a gente pegou a importância que era 1 e dividiu por 4 e virou cada um 0,25. Certo? Então, a soma do PageRank de todos os nós sempre vai dar 1. Tudo bem? Bom, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a cada rodada, eu vou pegar a minha importância e vou repassar para os nós que eu aponto. Divididos igualmente. Certo? Então, por exemplo, o C só aponta para um nó, que é o A. Então, ele vai pegar o 0,25, que é dele, e vai repassar para o A inteiro, porque ele só tem um nó que ele aponta. Certo? O B aponta para 2. Então, ele vai pegar o 0,25, vai dividir em duas porções, que é 0, 100, 25, e vai passar para o A e para o C. Certo? O D aponta para três nós, então ele vai dividir a importância em três e vai distribuir para os três. Tudo bem? Então, na segunda rodada, os nós vão ficar com essas importâncias, que são a soma das importâncias que eles receberam. Eles... Você descarta a anterior, porque a anterior eu distribuí. Certo? E eu vou pegar a soma do que eu recebi. Tudo bem? O que eu vou fazer na próxima rodada? Então, o CX, que é a porção, vai ser o número de links de saída de X. Certo? Então, esse cálculo é sempre o seguinte. O que eu vou distribuir para cada nó é sempre o meu P de Rank dividido pelo número de saídas. Certo? Então, é assim que eu fiz essa conta. Então, por exemplo, na próxima rodada, o P de Rank de A vai ser o P de Rank de B, que é um que ele recebeu, dividido pelo número de arestas de B, mais o P de Rank de C, dividido pelo número de arestas de C, mais o P de Rank de D, dividido pelo número de arestas de D. Certo? Que deu esses valores e que deu um total de quase 0,4.58. Todo mundo entendeu essa conta? Bom. Então, na verdade, o que vai ser? Eu vou ser o somatório do P de Rank de todas as... Então, o P de Rank de A vai ser o somatório de todos os P de Ranks que entram, dividido pelas arestas, as respectivas arestas desses caras que entram. Essa seria a fórmula generalizada. Tá certo? Então, vocês estão vendo que a fórmula generalizada está aí escrita. Ele vai ser sempre o somatório de todas as páginas que apontam para U. O P de Rank daquela página é dividido pelo número de links que saíram daquela página. Se PRD é zero, então não há chance de alguém alcançar D. Concorda? Amigo? Se ninguém aponta para D, como alguém vai alcançar D? Certo? Mas isso no mundo real não é verdade. Certo? Não é verdade. Porque pode ser que aleatoriamente alguém entre nessa página. Por quê? Ah, porque ouviu falar no rádio, porque um amigo contou, porque estava na busca do Google, sei lá. Então, de algum jeito, esse cara pode aleatoriamente cair na página D de paraquedas. Certo? Então, para simular esse efeito em que alguém pode cair na página D sem ninguém apontar para ele, existe um fator de correção chamado Dumping Factor. Dumping Factor, esse Dumping Factor é o que ele chama de fator de amortecimento. Tá certo? É uma espécie de um número mágico que é usado, tá? Então, que é uma espécie de probabilidade para que um cara que esteja navegando aleatoriamente alcance aquela página. Esse Dumping Factor é um número mágico, tá? E aí, como é que você vai processar, como é que você vai fazer esse algoritmo, tá certo? Para milhões de nós, tá certo? Então, o algoritmo, se você imaginar milhões de nós, não dá para fazer o algoritmo dessa forma que a gente fez, concorda? Porque isso vai ficar exponencial, concorda comigo? Não é? O número de alertas vai ficar exponencial, né? Então, não dá para fazer isso com todas as páginas da web, certo? O que eu vou fazer? Então, deixa eu mostrar para vocês... Essas ruas, certo? Bom, uma das formas de eu saber qual é a rua mais importante seria eu fazer esse PageRank que eu mostrei para vocês, certo? A outra forma seria eu fazer um carro aleatoriamente andar por essas ruas, certo? E eu, se eu fizesse um carro aleatoriamente andar pelas ruas, como, por exemplo, essa bola, a B, ela é a mais conectada, vamos imaginar que o carro esteja andando por essas bolas aí, por essas nozes. Como o B é o mais, eu tenho mais páginas conectadas a ele, esse carro vai passar mais vezes por ele, certo? Então, existe um algoritmo chamado Random Walk, que você imagina que existe um cara que está... Existem vários nós que estão caminhando aleatoriamente por esses nós na rede, certo? Então, eles vão caminhando aleatoriamente. E aí, o Random Walk, ele consegue simular esse mesmo efeito, porque no final das contas, ele vai conseguir passar muitas vezes pelos nós mais importantes e criar um resultado semelhante ao que a gente está chamando de PageRank. Bom, porque eu fiz toda essa introdução, eu fiz toda essa introdução para mostrar agora para vocês como é que o PageRank vai acontecer no Gaf, certo? Então, agora, a gente vai vir aqui e esse grafo, ele simula exatamente o grafo que está lá, que eu mostrei para vocês, tudo bem? Bom, então, como ele simula exatamente esse grafo, eu vou dizer para ele o seguinte, eu quero que você calcule o PageRank, aqui à direita, você tem as estatísticas, está vendo? Estão vendo que tem as estatísticas aqui? Eu quero que você calcule o PageRank, aí você clica em Executar, tá? Aí, ele vai perguntar assim, esse grafo é dirigido ou não dirigido? Esse grafo é dirigido, está certo? Bom, aí ele vai pedir aquele número mágico, certo? Que é aquele número de Dumping Factor, ele vai pedir um Epsilon, que é, ele vai precisar definir uma hora que ele para de fazer a iteração, certo? Aí também deixa o padrão dele. Não tem peso na aresta, então a gente vai dar OK e ele vai calcular para a gente o PageRank. Aí ele vai dar aqui a distribuição do PageRank, tá? Bom, só que eu quero ver visualmente na tela o PageRank, tudo bem? Bom, então agora eu vou para a esquerda e está vendo aqui os nós? Então eu vou dizer assim, olha, aqui eu tenho várias características dos nós, cor, tamanho, que eu posso alterar conforme esses fatores. Por exemplo, eu quero que o tamanho do nó se altere conforme o PageRank. Então aqui tem um tamanho padrão 10, mas eu vou dizer Ranking. Ranking quer dizer que eu vou alterar o tamanho do nó conforme o fator. E aí eu vou escolher PageRank, que foi o fator que eu usei. E vou mandar aplicar. O que que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu mudar a fonte de letra. Deixa eu mudar a cor da fonte de letra para... É aqui que eu mudo? Então, o que que aconteceu ali? Aconteceu que ele montou um tamanho diferente de acordo com o PageRank daquele nó, certo? Alguém pode dizer, André, eu quero ver os números, eu quero saber o PageRank desse nó. Como é que eu fico sabendo os números? Você vem para o laboratório de dados e você vai ver que ele acrescentou uma coluna lá no laboratório de dados chamada PageRank. E nessa coluna, ele tem o valor do PageRank calculado. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá claro pra todo mundo aí? Bom... Hã? A coluna. Para vocês me provarem que vocês entenderam, vocês agora vão fazer o seguinte. Aqui... Ó, presta atenção. Voltando lá o GitHub... Certo? Não, peraí, não é esse. É o Lab2Learn. Cadê? Peraí. Voltando lá o projeto no Network. Deem aí um F5 para ele dar um reload. Tá? Aí, vocês vão encontrar um arquivo da Wikipedia CSV. Tá? Que na verdade, corresponde a esse exemplo aqui, ó. Da Wikipedia. Tudo bem? É esse outro exemplo aí. Então, o que eu quero agora é que vocês calculem o PageRank desse arquivo CSV. Baixem ele e calculem o PageRank. Wikipedia? É, o Wikipedia CSV. Então, a gente vai repassar aqui, ó. Eu vou clicar aqui no... Wikipedia CSV. Eu acho que todo mundo viu que uma das formas de baixar esse arquivo... Quando ele entra aqui, você vem aqui no RAW, clica com o botão direito, né? Salvar link como... E aí você vai salvar o arquivo aqui em algum lugar. Tá certo? Eu vou salvar em downloads aqui, sei lá. Aí, aqui no Gaf agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um novo projeto. Salvei esse. Fechei tudo. Agora, aqui eu vou dar Laboratório de Dados. Isso aqui eu tô indo rápido porque a gente já fez, né? Importar a planilha. Tá certo? Eu vou lá pra aquele downloads lá. Pegar aquele arquivo. Tá certo? Nossa, eu não devia ter colocado em downloads, né? Mas tá aqui, ó. Wikipedia. Então, ok. Ele tá falando que é coma, ok. Isso aqui tá ok também. Finalizar. Tem gente que tá me perguntando por que que não apareceu isso aqui, ó. Criar no asfaltante, etc. É porque você tem esse mais opções que às vezes tá escondido. Se você clicar aqui, ele mostra. Tá certo? Então, você tem que prestar atenção se ele tá escondido ou não. Tá? Aí, eu vou dizer pra ele botar no workspace que existe. Pra ele não criar um outro workspace. Pronto. Ele criou agora os nós e as arestas. Tá vendo? Bom. Eu vou pra visão geral. Tá aqui o grafo. Se eu fizer o rolamento do mouse, ele me aproxima, né? Se eu usar o rolamento do mouse. Se eu clicar com o botão direito e arrastar, ele reposiciona assim, ó. Tá certo? Agora, o que que eu vou fazer? Bom, eu posso clicar nesse T pra aparecer as letras. Eu vou clicar na prancheta e pedir pra mostrar o ID pra aparecer os rótulos. É isso? E eu posso aumentar o tamanho dos rótulos. Eu posso mudar a cor deles se eu quiser. Pra ficar vermelho, sei lá. Tudo bem? Bom. Aí, agora eu vou calcular o PageRank deles. Tá? Eu vou deixar tudo como tá. Dirigido, etc, etc. Tá? Fechar. E aí, agora que eu calco... Só depois que eu calculo o PageRank, é que aqui no tamanho, aqui à esquerda tem o tamanho. Ele me dá a opção de em ranking, encontrar o PageRank. Se você não tiver calculado, ele não aparece aqui. Tá? Uma coisa que muita gente não tava prestando atenção, e eu não tinha mexido no meu porque tava no default, é que o tamanho mínimo e o tamanho máximo é que vai determinar o quanto o PageRank afeta no tamanho do nó. Quer dizer que o tamanho... O PageRank... O maior PageRank vai ter tamanho 200. Um nó de tamanho 200. O menor PageRank vai ter um nó de tamanho 20. Você entendeu? E pra muita gente, o padrão tava de 1 a 4. De 1 a 4 você quase não vê. Né? Então é bom você mudar de 10 a 100, ou de 20 a 200, como eu fiz aqui. E aí você consegue ver bem, né? Os nós, tá vendo? E aqui se você arrumar direitinho, você consegue deixar ele bem parecido com aquele que tá lá na Wikipedia, tá certo? Com aqueles nós lá e tal. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer isso? Legal. Vamos pra próxima parte.